Caco, Carolina e Silver Sempre avançado E o Matias tá pesado Faz um tempão que essa menina me enrola Eu quero ela desde o tempo da escola Tempo passou, agora tá muito gostosa Tá avançado e cada vez mais perigosa E aí, Miká, cê já sabe como é Essa mina é malucona, pega homem e mulher E aí, Miká, cê já sabe como é Essa mina é malucona, pega homem e mulher Só colocadinha na minha xerequinha 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 É o sambinha junto com o breguinha SP e nordeste tá juntando a putaria É o sambinha junto com o breguinha SP e nordeste tá juntando a putaria Faz um tempão que essa menina me enrola Eu quero ela desde o tempo da escola O tempo passou agora tá muito gostosa Tá avançada e cada vez mais perigosa E aí Mk cê já sabe como é Essa mina é malucona pega homem e mulher E aí Mk cê já sabe como é Essa mina é malucona pega homem e mulher Só colocadinha na minha xerequinha 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 É o sambinha junto com o breguinha SP e nordeste tá juntando a putaria É o Sambinha junto com o Breguinha, SP e Nordeste tá juntando a putaria Eu quero ela desde o tempo da...